Música Terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça decide que Guarda Municipal integra segurança pública, mas não tem atribuições típicas de polícia. O colegiado estabeleceu que a Guarda Municipal, apesar de integrar o sistema de segurança pública, conforme afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, não possui as funções ostensivas típicas da Polícia Militar, nem as investigativas próprias da Polícia Civil. Por isso, em regra, estão fora de suas atribuições atividades como a investigação de suspeitos de crimes que não tenham relação com bens, serviços e instalações do município. No julgamento, a sessão absolveu um réu acusado de tráfico porque as provas foram obtidas por guardas municipais em revista pessoal sem indícios prévios para justificar a diligência ou qualquer relação com as atribuições da corporação. Para os ministros da terceira sessão, é admissível, em situações excepcionais, que os membros da corporação realizem busca pessoal, mas apenas quando houver demonstração concreta de que a diligência tem relação direta com a finalidade da guarda. O relator, ministro Rogério Schietti Cruz, explicou que as polícias civil e militar, como contrapartida ao exercício do monopólio estatal da violência, estão sujeitas a um rígido controle externo do Ministério Público e do Poder Judiciário, o que não ocorre com as guardas municipais. O ministro destacou o potencial caótico de se autorizar que cada um dos 5.570 municípios brasileiros tenha a sua própria polícia, subordinada apenas ao prefeito local e sem correções externas. Schietti, que teve o voto seguido pelo colegiado, apontou por fim que mesmo a proteção da população do município, embora se inclua nas atribuições das guardas municipais, deve respeitar as competências dos órgãos federais e estaduais e está vinculada ao contexto de utilização dos bens, serviços e instalações municipais.